Alô Unidos de Padre Miguel Tá um show, tá um show minha comunidade Alegria, minha vila vidente A boca com garra contigo estou Como um guerreiro O samba é o meu guerreiro Divina Luz Sem fé não somos ninguém Iluminado, sou de lave e tem A luta com garra contigo estou Como um guerreiro O samba é o meu guerreiro Divina Luz Sem fé não somos ninguém Iluminado, sou de lave e tem Oh, mas deixe, deixe a fé te levar Te caminhar, tocar o seu coração No meu tempo de criança trago a lembrança Pois é tipo os carnavais Muita luta conquista Veio com garra e esplendor Hoje o sonho realizado Traz ao presente o passado e o futuro promissor Sou vermelho e branco Sou vermelho e branco Eu sou ao seu mando sempre fui fiel Com muito orgulho e muita raça Sou dois vermelhos unidos de Padre Miguel Sou vermelho e branco Eu sou ao seu mando sempre fui fiel Com muito orgulho e muita raça Sou dois vermelhos unidos de Padre Miguel A fé Acende a luz em nossos corações Vem a mistura das religiões Insigenando toda raça Festa cristã Desperta a cultura do povo Riqueza para o mundo novo Vem ser mais feliz Oh, luar Bendito seja o nosso protetor Que tantas glórias já nos ofertou Fazendo a gente estar aqui Nossa boca aí Hoje é minha escola Te clama e oração Protejo o nosso pavilhão Na luta contra a água contigo estou Como um guerreiro O Saramaé O meu terreiro Esse é o nido de Padre Miguel Deixou, deixou Iluminado, sou milagre Vamos acudir, vamos acudir Como um guerreiro O Saramaé O meu terreiro Divino a luz Maravilha, maravilha Quem é não somos ninguém Iluminado, sou milagre Mas deixe Deixe a fé te levar Te encaminhar Colocamos em casa Amor, comunidade O meu tempo de canção Da sua lembrança Pisa forte Pisa forte Os carnavais Com muita luta conquista Veio contar respeito É isso aí, minha comunidade É isso aí, minha vida Acredita Passando o futuro Como sou Sou vermelho Que show Que show Unidos de Padre Miguel Maravilha, maravilha Minha comunidade Com muito orgulho Vamos lá, vamos lá Sou vermelho Unidos de Padre Miguel De novo, de novo Verde e branco Eu sou Que sabote Que sabote Sempre fui fiel Tem que aplaudir E muita raça Sou maravilha Unidos de Padre Miguel A fé A fé Aceite a luz Em nossos corações E a mistura Das religiões Incigenando toda a raça Amor, minha velha guarda Fecha o estando Meu respeito A minha cultura do povo Gira minha faiana Deixa para o mundo novo Vem ver ser mais feliz A fome, o presidente O meu senhor Bendito seja o nosso progredor Que toda a flora já nos ofertou Fazendo a gente estar aqui Nessa pular Hoje a minha escola A minha escola Provejo de uma mulher Dá um show Canta comigo Errei Essa bateria É nota minha Eu tenho erro De vir a luz Sem fé Não somos ninguém Vamos lá, minha comunidade Vamos lá A hora é essa No carro contigo estou Que show Que show Que show É O meu terreiro Viver a luz Tem que aplaudir minha comunidade Sem fé Não somos ninguém De iluminar Sou milagre Vem ver É Não somos ninguém Não somos ninguém Obrigado.